Bem-vindo, querido irmão, querida irmã, bem-vindos à Escola de Maria, a melhor e mais perfeita discípula da Palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo bonito da liturgia da Igreja, um tempo especial em que celebramos que a luz vence as trevas, a vida vence a morte. Tempo da Páscoa, alegria da ressurreição do Senhor. Nós vamos viver esses dias no programa, baseando-nos no livro As Alegrias de Maria do Padre José Marques Dias, que nos oferece um roteiro para um mês de meditação com a Santíssima Mãe de Deus. A cada programa, vamos meditar uma das alegrias de Maria e rezar. Convido você a rezar um mistério do terço das sete alegrias de Maria, nossa Mãe. Primeira alegria, meu querido, minha querida, o anúncio do anjo à Santíssima Virgem Maria. Quando nós meditamos a saudação do anjo, nós vamos de cara, vamos de frente, vamos diretamente ao texto da Palavra de Deus do Evangelho de São Lucas. Alegra-te, cheia de graça, porque encontraste graça diante de Deus. A alegria de Maria, porque encontrou ou foi encontrada por Deus, cheia, capacitada para receber o Filho do Eterno Pai. Na anunciação, o anjo nos ajuda a compreender que a parceria de Deus com a nossa humanidade se realiza na medida em que também nós nos colocamos ao seu dispor, escutando, acolhendo, entregando. Nesta alegria da anunciação, com a Santíssima Virgem Maria, nós devemos louvar, honrar e bendizer o Pai, que assim como nos trouxe a graça da redenção copiosa em seu Filho, nos oferece a cada dia de nossa história, oportunidade de renascer para a vida divina. A segunda alegria que o texto do Padre José Marques nos traz é a visitação de Maria à sua prima Isabel. Você se lembra do texto de São Lucas, quando diz assim, Maria após ter sido enxertada da graça de Deus por ter dito sim à palavra do anjo, ela correu apressadamente à casa de Isabel e Zacarias para lhe levar a alegria do amor. Na sua chegada à casa de Isabel e Zacarias, Maria leva alegria. Qual é a alegria de Maria? A alegria daqueles e daquelas que se deixam conduzir por Deus, acolhem a palavra e na força restauradora desta palavra, caminham e realizam suas próprias vidas e participações na vida divina. Isabel ficou cheia do Espírito Santo, porque nós, ao nos dispormos em acolher Deus, nos enchemos deste mesmo Espírito que ora, que fala e comunica para nós e para os outros a manifestação do amor. Assim, nos tornamos presença de Deus por onde formos. Com Isabel, alegremente aclamemos, Bendita és tu entre as mulheres. Assim como o anjo a saúda, Alegra-te cheia de graça. E como Isabel, Bendita és tu entre as mulheres, Digamos à Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogue a Deus por nós, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Até o próximo programa, Na Graça e na Paz do Senhor.